A convidada deste jornal de domingo, a professora Cristina Mota, da Missão Escola Pública. Muito boa noite, seja muito bem-vinda. Quantas pessoas é que esperam que estejam nesta marcha e qual é o objetivo da organização? Muito boa noite, agradeço-lhes já o convite. Antes de mais, nós não somos uma plataforma, portanto, nós somos um grupo de professores que se juntou e quisemos fazer algo de diferente. Portanto, não estamos associados a nenhum sindicato, ainda que sejamos alguns sindicalizados nos vários sindicatos que existem, mas não somos uma plataforma. Mas os estudantes não nos conseguem representar, é isso? Conseguem-nos representar, mas entendemos é que será necessário termos mais formas de luta, uma vez que, como já é entender, não somos ouvidos e pretendemos mostrar que nós também, professores, conseguimos juntarmos, unir-nos, de modo a criarmos formas de luta, iniciadas também por nós, ainda que, claro, nós precisemos dos sindicatos, são eles que nos representam na mesa de negociações, mas o que nós pretendemos com este grupo de professores foi criar uma iniciativa sem qualquer intervenção. E é a primeira de várias? É a primeira, antes de mais. Depois vamos avaliar e vamos ver o que se segue. Quantas pessoas é que esperam estar presentes amanhã às 6h23 da tarde? Nós temos, neste momento, a indicação que vários colegas aderiram e que se vão deslocar através dos seus carros. Outros vão estar na Ponte do Pragal e nos acessos pedonais à Ponte 25 de Abril. Nós estamos a contar com cerca de 2 mil pessoas nesta iniciativa. Esta marcha tem, como estava a dizer, o objetivo de vocês também marcarem uma posição. E há um simbolismo, na própria hora, escolhida para a convocação. Aliás, este número também vai ser usado para a manifestação em junho, para também usar deste simbolismo. Portanto, muito simbolismo para ganhar projeção, pode-se dizer assim, para se conseguir ter também, pergunto, o apoio da população, sabendo nós que há meses que muitos, muitos alunos neste país estão com as suas carreiras estudantis afetadas e as famílias pelos vários protestos, greves, etc. Antes de mais, nós temos tido sondagens que revelam que a opinião pública tem passado para o lado dos professores. Passou de cerca de 63% para, neste momento, cerca de 70%. A opinião pública está do lado dos professores. Relativamente aos alunos que estão a ser prejudicados, julgo que a principal preocupação seria para com aqueles que estão a ser prejudicados pela falta de professores que têm desde o início do ano. Portanto, as greves que nós estamos a fazer, ainda que condicionem algumas aulas, são aulas perfeitamente recuperáveis, à semelhança do que nós fizemos ainda há bem pouco tempo, na altura do confinamento, que nós conseguimos recuperar aprendizagens que ficaram condicionadas. O que não se consegue recuperar, de facto, é as aulas que não são dadas por não existir professor. Ou seja... Há casos em vários pontos do país de professores, por exemplo, do ensino primário, que estão com colegas de baixa, outras vagas por preencher, e que estão a ter turmas de 42 alunos. Como é que se recupera tempo de aprendizagem em turmas de 42 crianças? Essa mesma questão deverá ser colocada, não é? Aos nossos governantes, uma vez que temos professores que não são colocados desde o início do ano. Portanto, essas crianças que não têm aulas por motivos de greve, poderão, posteriormente, ter os seus professores na sala de aula e recuperar as aprendizagens. Agora, aqueles que não têm professor desde o início do ano nunca terão a possibilidade de recuperar essas aprendizagens. O mesmo acontece nos outros níveis de ensino, no terceiro ciclo, no ensino secundário. Ainda há bem pouco tempo, o nosso Presidente manifestou a sua preocupação face aos exames, portanto, que há alunos que poderão não estar nas mesmas circunstâncias que outros devido às greves. E depois há o problema das greves na altura das avaliações também, não é? Sim, poderão existir nessa altura, provavelmente no terceiro período. Mas, nesse tempo, falaremos. Mas lembro que nós, professores, sempre conseguimos motivar os nossos alunos, conseguimos trabalhar com eles e somos profissionalizados justamente para conseguir dar resposta a este tipo de questão. Portanto, é necessário também confiar em nós, nas nossas capacidades, naquilo que nós defendemos. Mas, no ano letivo, com tantas greves, com tantas dificuldades, com tantos atrasos na aprendizagem, com, eventualmente, greves às avaliações, a senhora, como professora, se sente-se tranquila, do ponto de vista pessoal até, e da responsabilidade social que tem na transmissão de conhecimentos, na aprendizagem que transmite aos alunos, por haver tantos alunos neste país com passarem por um ano letivo assim, principalmente depois de dois anos de pandemia? Esses alunos que, neste momento, estão a passar por isso, não têm um impacto tão grande. Quem está na escola percebe que o impacto das greves não é tão significativo assim. Portanto, um professor que faz greve num dia, numa semana, raramente consegue fazer, até por questões voluntárias, mais dias. Portanto, não são todos os alunos que estão a ser prejudicados ou não estão a ter as matérias lecionadas naquela altura. E não estou muito preocupada, não. Portanto, nós conseguimos... O que me preocupa verdadeiramente é o futuro da escola pública. Porque se nós não lutarmos por ele agora, que é o que estamos a fazer, e a marcha de amanhã, a concentração de amanhã, que mobilizou não só professores da margem norte e da margem sul, sendo a ponte 25 de Abril um dos locais indicados justamente para mostrar essa união entre a margem norte e a margem sul, que demos que nos oiçam numa ponte que remete para o 25 de Abril e para o que a Revolução nos trouxe. Portanto, que é o direito à democracia, o direito à greve e, acima de tudo, a escola pública. E com objetivos de que também fazerem o Ministério da Educação ouvir nas negociações que supostamente deveriam começar amanhã, mas aparentemente sobre questões de excesso de burocracia nas escolas e também ainda o impacto nos anos do congelamento do tempo de serviço. O Ministério da Educação, o Governo, e já ouvimos o Primeiro-Ministro, por exemplo, dizer que quando um ministro fala é ele que está a falar. Mas está a falar sem ouvir a realidade do país? Eu penso que eles não nos estão a ouvir, de facto. Portanto, ouvemos, mas as negociações que estão neste momento a ter lugar não são negociações sérias. Aliás, o diploma que acabou de ser aprovado não é mais do que a aplicação de uma obrigatoriedade que o Governo tinha relativamente à vinculação e relativamente ao início da carreira, portanto, ter os escalões da forma que tem. Portanto, lembro que em julho de 2022 a União Europeia deu indicação que esta mesma medida teria de ser implementada. Portanto, o diploma que foi aprovado vem justamente ao encontro dessa medida. Não foi propriamente uma negociação. Agora, temos indicado que serão abertos na próxima negociação outros temas. A recuperação do tempo-serviço, que é algo que nós trabalhamos e para o qual lutamos, e vimos também a questão do futuro da escola pública. Portanto, a burocracia que está associada ao trabalho que nós temos e que também vai ser discutida deverá ser um tema em cima da mesa e sobre o qual o Ministro nos tem de ouvir. Mas uma coisa é ouvir, outra coisa é encontrar soluções. E não havendo soluções que sejam aceitáveis pelos professores, a escalada de contestação e de protesto deve aumentar, na vossa opinião? Nós vamos continuar até que nos ouçam. E é muito importante que toda a gente tenha consciência que se nada for feito nesta altura, muito em breve, nós não temos professores na escola pública. Portanto, eu gostava que a nova geração, os mais novos, tivessem exatamente a mesma formação que eu tive, com professores qualificados para cada uma das disciplinas que está a lecionar como eu tive e que neste momento está a ser colocada em causa. Portanto, neste momento nós não vamos tendo resposta para o número de professores que se está a aposentar e os que estão a entrar, porque a carreira não é atrativa. Portanto, o que nós estamos a fazer agora e não vamos parar é justamente para ver... Mas este problema não é de agora, já se sabia há uns anos que isto provavelmente iria acontecer precisamente pela quantidade de pessoas que não estavam a entrar na profissão versus aquelas que já estavam a sair. E isto já começou há pelo menos quatro, cinco anos. Certo. E agora, de repente, é que se concentra a contestação toda num só ano letivo. Esta expressão já foi tantas vezes usada foi a gota d'água. A municipalização foi a gota d'água para nós nos insurgirmos, para nós nos manifestarmos e encontrarmos uma união e uma força que foi bastante importante e daí nós promovermos este tipo de iniciativa. Portanto, aderimos a todas aquelas que nos são apresentadas, quer por sindicatos, quer por outros colegas. Nós temos-nos manifestado dentro dos nossos concelhos, criando iniciativas nos nossos concelhos ou nos concelhos próximos e agora estamos a fazer uma iniciativa mais abrangente. Como eu disse, junta as duas margens, mostra a união e vai além. Portanto, uma iniciativa que em vários pontos do país, várias escolas estão a aderir. Só para terminar a nossa conversa e voltando ao início, o movimento Missão Escola Pública, como é que nasceu, quem é que o integra e como é que ele é dirigido? Ele é constituído neste momento por 13 professores, começou justamente numa das iniciativas que foi promovida nos concelhos próximos, em que nós decidimos avançar como outra iniciativa. Não era esta, algo mais pequeno. E um dos colegas surgiu fazermos algo diferente, algo maior, dentro dos contatos. Começámos a juntar colegas que entendemos que tinham um grande empenho nesta luta e juntámos estes professores e fomos começando a mobilizar as nossas duas margens aqui na proximidade para esta iniciativa, tendo, entretanto, outros colegas a nível nacional, porque nós apelamos a isso mesmo, para que às 6h23 de amanhã, da parte da tarde, todas as pontes do país façam o mesmo, alertamos que... E já agora, houve pedido para as autoridades para que houvesse a manifestação, recordando que aqui em Oeiras houve há umas semanas uma professora que organizou um protesto também e que teve de ir dar explicações a tribunal. Sim, eu julgo que não foi o protesto que as autorizações foram colocadas em causa. Do que eu percebi foi alguém que remeteu uma situação, portanto, o cidadão comum que relativamente à marcha fez alguma indicação, julgo que não tenha sido o processo assim. Nós indicámos, portanto, demos indicação, pedimos autorizações quer para a Câmara de Almada e para a respectiva Presidente de Câmara, para as respectivas autoridades, mas inclusive a convidámos, portanto, também convidámos a Senhora Presidente a estar presente, tal como o Presidente da Câmara de Lisboa a estarem presentes. Até à data ainda não obtivemos resposta, mas vamos aguardar. Vamos ver se aparece amanhã. Cristina Mota, muito obrigado por ter vindo ao Jornal do Domingo. Muito boa noite. Boa noite. Fazemos agora uma curtida.